olha só estamos em frente à casa do papai aqui ó lembrado em frente à casa do papai ó não tem areia olha isso você tem que pular vou mostrar pra vocês aqui ó a ladeira que tem ó tem que pular aqui ó ó ó tô na beiradinha aqui ó ó olha isso altura para ir pra praia altura ó olha só pergunta se alguém consegue entrar no mar aqui ó se chegar aqui pertinho da caia a altura ó pedra pura ó se chegar na ponta aqui cai ó isso aqui em frente à casa do papai ó nem eu sabia que tinha tanta pedra embaixo da areia ó ó dá uma olhada nisso o mar tá aqui ó calçadão tá ali ó tem 10 metros 10 metros olha pra lá olha lá olha isso gente olha isso altura se pisar aqui cai ó casa do papai os barraqueiros estão aqui encostados aqui na calçadão chegar aqui de novo ó ó carai velho a altura disso aqui ó ó olha a altura disso e vai pegar mais em que diz que hoje a maré vai comer mais areia já tá vindo aqui ó ó olha isso imagina aqui ó imagina aqui ó aqui ninguém pode ir pra praia ó parece que a gente tá naquela praia lá carai velho olha só a gente ficava em cima dessas pedras aqui ó se tudo era areia olha lá? olha lá o que que é isso galera? a altura altura a altura e assim vai ó olha aqui ó olha aqui ó olha o quiosque pra praia ó olha pra praia ó tem mais nada olha o tamanho das pedras Ó, aqui já não tem nem mais arinha Onde eu vou passar, ó Sente isso Ó Aqui tem que tomar até cuidado pra não cair, ó E o mar tá vindo Ó Aqui já não dá pra passar mais, ó Olha só isso Tô passando aqui Peraí que eu quase caí Olha isso Ó aqui que virou o capacabana Ó Aqui não tem mais Aqui não dá nem pra passar mais, ó Ó Ó, tô do lado do quiosque, ó Vou pisar numa pedra aqui Ó Olha isso Ó aqui que virou o capacabana, ó Ó E a repórter hoje já falou que O mar hoje vai voltar forte de novo Você já viu que ele já tá batendo aqui Ó Ó Ó, olha isso Olha a altura disso aqui Esse é com o capacabana Lá pra baixo também Tá tudo assim Falou galera Ale Ó Ó